Rondada NBA! Começando, Gabriela, com a surra que a gente tomou do Orlando Magic e também, por exemplo, o Charles Hornet, Terry Rosier, MVP. Ô, Bruno, você tá falando disso, mas o Stephen Curry, pelo menos, está nos titulares. Hã? Titulares do All-Star Game, Bruno. Ah, Gabriela, já começa que eu não entendo porque vai ter All-Star Game. Eu já não entendo, jogadores não entendem e o mundo não consegue entender. Mas que dinheiro? Mas, Gabriela, que dinheiro? É uma liga independente, no sentido, precisa de patrocinadores, precisa de um evento. Um evento como o All-Star Game gira em torno, as pessoas vendem. Bruno, você trabalha em... Bruno, você já vende, o evento já tá vendido. Eu sei, mas você não acha que é muito mais massa você pausar agora e falar, dessa vez não vai ter, vai ter lá na frente, por respeito a XYZ, porque a gente não vai colocar o risco, os jogadores e blá blá blá. Porque é tudo, tem todo um... Bruno, empresa... Não é só jogadores, né? Ô, Bruno, empresa tem coração? Precisa jogar, Bruno. Não tem essa. E o IB vai falar, ô, é um evento, tem dinheiro rolando. Ia ser mais legal, ia, mas... Ah, eu não sei. E eu acho que você gera um desconforto pra você mesmo. Eu entendo toda a questão de ter patrocinador e tal, tem dinheiro envolvido e tal. Mas eu acho que a partir do momento que eu... Ainda mais agora que os jogadores estão cada vez mais se posicionando, eu acho que é um tiro no pé, porque pode ser que eles entrem lá e não joguem nada, tipo... Tipo, eles façam o jogo um lixo, entendeu? Ô, Bruno, mas eu entendo... Mas, por exemplo, eu acho que funciona... É uma via de duas mãos, entendeu? Eu entendo que isso pode acontecer também, porque os jogadores não querem também se comprometer e machucar e também... Enfim, isso que você falou. Mas acho também que eles entendem a importância que é pro All-Star game bem, pra ligue bem, pra NBA bem. Entendeu? Tipo, eu acho que eles entendem como funciona o todo. Acho que também não deveriam fazer. Também concordo, o Lebron Diego está puto, não sei o quê. Mas nessa brincadeira, está puto, está puto, mas está todo mundo indo, entendeu? Porque é o quê? É recorde, né? Quantas vezes o cara é titular do All-Star. Você ser campeão do All-Star já era alguma coisa. Se você ser MVP do All-Star Game já era alguma coisa. Eles têm umas regras ali entre eles que fazem aquilo funcionar, entendeu? Não é solto, um evento solto, entendeu? Que, tipo, ah, gente, a gente perdeu esse jogo, foda-se. Eles deviam fazer que nem é no... Na NFL. Tipo, esse ano. Não, eu concordo. Depois, eu também concordo. Faz lá na frente, antes das finais. Aí, quem é finalista não joga. Tipo, a Dal, lá o selinho que já tem, que está no All-Star. Mas quem é finalista não joga é esse. Mas beleza. Time leste. Janice, Bradley Bill, Kevin Durant, Kairi e Embiid. Que vai ser meu time, né? Já sei. E o oeste, que é o Curry, Luca Dontich, Lebron James, Kawhi e Nicola Jokic. Nossa. Você me desculpa, leste, mas não tem nem o que eu falar, né? Pô, Kevin Durant. Eu estou só para o Kevin Durant. Ô, Yannis, puta, Yannis. Olha esse time do oeste, Gabriela. Está ótimo, Bruno. Quando que é o All-Star Game? Eu não sei. É uma boa pergunta. Não sei também. Estou aí abrindo para a gente aí um... Porque como a gente não vai, né, Bruno? A gente não está ali. Nossa, eu nem me lembro. Estou chateada disso. 7 de março. Aniversário da Manu. No dia do aniversário da Manu. Imagina. Ainda bem que eu não fui, graças a Deus. O tema do aniversário da Manuela vai ser All-Star Game. Vai. Deixa aí nos comentários o que você acha aí sobre o All-Star Game. Se você acha que é uma boa testa, se você acha que é errado. Se você acha que vai dar oeste, se você acha que dá leste. E se você achar que vai dar leste, você é muito louco da cabeça. Porque não tem como. Tem sim, Bruno. Não tem como, Gabriela. Ah, Bruno. Não tem como. Vamos para o rodado aproveitando já que você citou. Então, eu vou começar com esse jogo maravilhoso que é Golden State Water e Charlotte Hornets. Eu prometi para mim mesmo que não iria trazer nenhum jogo do Golden State. Mas não dá para falar desse jogo em específico porque foi um belo jogo. Tivemos aí algo que não sabemos. Stephen Curry no aquecimento vazou. Ninguém sabe o que aconteceu. Se fosse... Dor de barriga? Será que é dor de barriga? Se ele fosse brasileiro, a gente poderia suspeitar que ele estava dando migué para o carnaval. Mas como ele não é brasileiro... Meteu o Neymar. Ele deu uma Neymarzada aí. Mas, a real, eu pesquisei agora cedo para ver. Não falaram nada demais. Não sei se não é nada demais. Ainda não teve jogo do Golden State. Acho que o Golden State joga amanhã contra o Knicks. Então, a princípio, ele vai jogar. Porque não falaram nada. Só falaram que ele saiu porque ele sentiu um desconforto. Ou seja, o Golden State jogou essa partida sem o Stephen Curry. O jogo foi legal. Um jogo pau a pau. Nos minutos, Terry Rosier... Nossa, o que ele jogou essa partida foi um absurdo. Fez 36 pontos. E quando chegou pertinho do final, teve um jump ball faltando 12 segundos. O Golden State estava ganhando de dois pontinhos de diferença. Aí, o Lamelinho mandou a bola. Agora, o Harry pegou a bola. E aí, ele se debateu no chão com o Draymond Green. E nós sabemos que o Draymond Green é delicado como um mamute. Quando ele quer. Então, o Draymond Green foi ejetado logo depois por... Ó, bingo! Por ter ficado bravo? Por ter se exaltado? Por ser o Draymond Green. Por ser o Draymond Green. E aí, você para e pensa. Já estava sem Stephen Curry. Tudo bem que o Curry não é um exímio marcador. Mas ele é um cara que pontua. Então, você já precisa dele em quadra se você estiver perdendo. Neste momento, eles precisavam mais do que nunca do Draymond Green em quadra. Porque eles teriam que defender essa bola. E o Draymond Green foi ejetado. Parabéns, Draymond Green. E aí, o que aconteceu? O Terry Rozier pegou a bola e mandou uma bola linda. Ganharam o jogo. Game winner. Jogaram pra caramba. E o destaque deste jogo vai para o Terry Rozier. Que, pra mim, é MVP. Juntamente com o Rookie of the Year. Que é o nosso querido amigo Lamelobol. E pode entregar a taça para o Charlotte. Porque era um time que ninguém dava nada. E, pra mim, só o que eles já fizeram. Eles já merecem o título da NBA. Eu vou ser repetitiva. Toda vez que eu vejo o Godenstein jogando, chateada. Que o Cleiton só não está. Real, assim. Real. Real. Porque eu sei que eles iam estar muito bem. Eles iam chegar em final de conferência, Bruno. Não sei se eles iam ganhar. Mas eu acho que eles iam chegar em final de conferência. Certeza! Toda vez que eu vejo, eu falo, não é possível. Mas eu acho que, por um lado, Por um lado, é bom. Porque o Godenstein, ele... Na temporada passada, ficou muito difícil de entender. Que estava sem ninguém. E essa temporada, pelo menos, era uma reconstrução do time, né? Porque perderam vários jogadores aí. Daquele time sensacional. Perdeu o Igo Dalla, Shaw Livingston, Kevin Durant. Porrada de jogador importante para o time. E eu acho que esse ano é o ano da construção. Então, assim. O Clay Thompson, ele vai agregar muito valor. E eu acho que esse ano é para entender quem vai ficar mesmo para o próximo ano. O Higgins vai ficar. O Kelly Ubrey vai jogar mais. Ele... E o Wiseman vai melhorar, porque foi o primeiro ano dele. Então, ele é um moleque que vai ter um... Já vai ter pego a experiência já de um ano. Então, eu acho que tudo isso vai agregar valor no ano que vem para o Golden State Warriors. Assim espera. O Nets e o Lakers! Lalalalala Lakers! Quer dizer, agora a gente vai ter que falar com o Nets, né? Tipo, a gente já vem falando, tá? Tem uma pessoa aqui que está torcendo, que está falando bem, que está muito, muito feliz com esse time. Foi eu. James Harden, 23 pontos e 11 rebotes. Havis com 21 pontos. O que eu quero falar sobre esse jogo? Além do Anthony Davis estar fora, como a gente já falou, estar com lesão. E o Nets estava sem Kevin Durant e sem o Schroeder. Então, temos também que pontuar isso. Eu acho que o Los Angeles, por exemplo, temporada passada, o que colaborou, não acho que foi o que fez eles ganharem. Mas, a pausa que eles tiveram, que todo mundo teve, ajudou a recuperar os jogadores. Porque tinha muita lesão acontecendo também. O Anthony Davis era um deles também que estava com lesão. Quando voltou na bolha, estava todo mundo zerado. O que ajuda. A merda de uma temporada assim, regular, sem bolha, é que efetivamente vão acontecer lesões. E aí, um time como o Lakers sofre com lesão. Não tem jeito. Então, acho que não, sem desmerecer a vitória do Nets, porque acho que jogaram pra caralho mesmo. E estão jogando mesmo. E ganharam o Kikis, quem vai falar. E estão ganhando de todo mundo. Já ganharam seis, foram seis vitórias seguidas. Então, eles estão voando. Voando. Mas, eu acho que o Lakers, falando mais do Lakers, assim, eu acho que o Lakers sofre bastante com lesão. É um problema, porque o LeBron James, apesar de ser o Benjamin Bantam do basquete, parece que ele tem 20 anos. Ele tem 36. Então, assim, ele precisa descansar também. E o cara não se machuca, mano. É impressionante. A gente podia falar sobre isso, sobre o fato de o LeBron James, nada acontece, porque ele é uma máquina. Mas, eu acho que sofre, né? E a gente acaba perdendo esses jogos aí. Mesmo assim, o Nets jogou pra caramba. Pra caramba. Pra carlinhos. E não quer dizer nada, tá, gente? Ganharam seis. Estou chateada com as lesões. Só isso. Eu vou aproveitar pra fazer os meus comentários e já vou citar os outros dois jogos. Então, eu vou fazer um comentário rápido sobre o Lakers e Miami, onde o Miami ganhou esse jogo. O Lakers ainda teve a chance lá no final com o Caruso, e por isso que a Bela falou coitado do Caruso, porque ele pegou a bola, deu na mão do LeBron. É aquele negócio, você pega a bola e fala, não tem como decidir esse jogo, vai LeBron. E aí o LeBron pega e fala, não dá, vai você. Aí você fala, meu senhor. Agora, já era. E aí ele tentou. Joga, joga pra cima. Ah, gente, não deu certo. Beleza, vamos fechar primeiro o lado do Lakers. É visível que o Lakers sente muita falta do Anthony Davis, o quanto ele é importante pro time. E é uma coisa que a gente cita desde o início da temporada, acho que a gente citou muito na temporada passada, o quão o Anthony Davis é importante pra temporada regular. Porque o LeBron, ele não quer se desgastar na temporada regular. Ele tá mais velho, ele tem 36 anos, ele não precisa fazer... Ele precisa se desgastar na hora certa. Que são os playoffs e são os jogos importantes ainda. Porque tem playoffs que tem jogo ali na série que ele nem se mexe. Ele deixa o Anthony Davis fazer a função ali e ele entra na hora que precisa. Então, é visível que ele sente muita falta. Mas, muita calma, o Anthony Davis, a previsão de retorno dele já é na primeira semana de março. Então, eu acho que em breve ele já vai estar de volta e tudo vai voltar ao normal no mundo do Lakers. Segundo ponto. Agora eu vou falar rapidinho aqui de Brooklyn e Clippers. E aí, eu quero dar o meu respeito ao Brooklyn Nets. Porque a gente fez vários comentários sobre esse time. Sem Durant, nessa partida, o Brooklyn. E o Clippers tava com o time completo. Jogando com o Kawhi, Paul George e a galera geral. E eu acho que, assim, o Nets com o Kyrie Irving e o Durant não ia ser campeão. Porque o que o James Harden tá jogando e o que o James Harden tá fazendo de diferença nesse Brooklyn é um absurdo. É um absurdo. Tem que tirar o chapéu pro que o James Harden está fazendo. A gente zoava muito ele em questão de monopólio. Mas ele tá deitando, deitando. Mas é o que ele fazia no Houston. O problema do Houston... Não, Bruno. Eu acho que como o potencial, o que ele faz de um jogador solo, de conseguir ganhar um jogo e ser dominante, é o mesmo jogador. A diferença é que o Nets é um time muito superior ao Houston. Não, isso sim. Mas pra mim ele tá fazendo a mesma coisa no sentido de função do que ele fazia no Houston. É pra isso que também ele foi contratado, Bruno. Eu acho que ele não. Ele joga pro time agora. No Houston ele jogava pra ele. No Houston ele pegava a bola e ele batia a bola pra ele e ele tentava... Tanto que a gente falava que era chato assistir. Era só você pegar as estatísticas dele. Era chato você ver o James Harden jogando. Exatamente. Mas porque o time do Houston era pior do que o time do Nets. Então agora ele tem confiança na equipe que a equipe vai conseguir fazer alguma coisa. Mas você acha que isso dá o direito da pessoa a ser... Eu não gosto. Então a minha opinião é que independente se você tiver com o time lixo na sua mão... Eu também acho. Você tem que jogar pro time. Exato. Concordo. Concordo. Também acho, Bruno. Porque vai chegar lá no final e não vai adiantar de nada. Comentando sobre esse jogo. Eles foram extremamente inteligentes jogando contra o Clippers. Eles marcaram muito bem. Então o Nets... Era o que a gente tinha falado, a questão da defesa. Eles defenderam muito bem o time do Clippers. Eles atrapalharam muito. Deixaram sempre no mano a mano. Eles sempre tentavam deixar o jogo num x1 pra cansar cada vez mais os jogadores. O Paul George não jogou no final da partida porque ele tinha restrição de minutos por conta de lesão. E aí ele não voltou. E ele tava jogando muito nessa partida. Tanto que ele terminou com 34 pontos. E aí eu acho que foi um erro do nosso querido amigo Tyron Lund. Que a gente gosta muito, né Tyron Lund. Porque, pô, poupa o cara antes e reserve esses minutos do cara pro final, pô. Você tá jogando contra o Brooklyn Nets. Então você deveria deixar o cara preparado pra jogar os minutos finais. E ele fez o oposto. Comentando só sobre o final da partida. Ainda faltando 12 segundos pra acabar. O jogo tava empatado. O Kairi chutou. A DeAndre Jordan meteu um rebotezinho com a mão. E aí o mais legal foi que o Kawhi tentou resolver o jogo pra empatar, né? Eles pegaram a bola e foram empatar o jogo faltando os 12 segundos. E aí quem marcou ele foi o James Harden. E aí o Kawhi foi obrigado a fazer uma falta de ataque. Porque o James Harden marcou ele muito bem. Falta de ataque. Foi falta mesmo. E foi falta mesmo. Ganharam o jogo. O Nets ganhou com propriedade. E agora eu entro aqui pra falar que o Nets está na final da conferência. Está na final da NBA já. Pode colocar o Nets. Porque esse time... Eu já falava isso antes, Bruno. Me respeita. Ai, Gabriela. Com o Durant e o Kairi Erwin no MIA, hein, Gabriela. Pô, Pô, Bru. E ainda acredito... Eu tenho a sensação de que ainda esses três não podem estar na mesma quadra juntos. Eu acho que os três juntos, eles ainda precisam entender melhor. Eu acho que quando tem dois ali, independente dos dois, é que está calhando que o Kairi Durant que está sempre fora, mas eu acho que eles conseguem a dinâmica melhor, entendeu? Eles entendem melhor o que eles têm que fazer e o time performa de uma forma melhor. Quando os três estão em quadra, apesar dos três serem melhores, né? Melhor você ter três jogadores de Snipe em quadra, eu acho que ainda o Brooklyn ainda está entendendo como isso funciona. Mas é o James Harden. É o James Harden. Concordo, Bruno. Eu acho que quando os três conseguirem efetivamente jogar juntos, ninguém ganha deles, né? E aí, tem aquele ponto que, assim, o Durant acabou de voltar de uma lesão grave, né? E muitos jogadores não voltam bem depois desse tipo de lesão. Eles contrataram o James Harden e foi excelente. Por quê? Porque o James Harden, quando precisa, ele vai lá e ele resolve o jogo. Sim. E aí, você pode poupar o Durant, que esse é o mais legal pro Nets. Então, eles estão poupando o Durant. Pro Durant, tá zerinho pros playoffs. Então, ele tá pegando o condicionamento de jogo demais, tá voltando bem. E aí, na hora que precisar do Durant, eles podem colocar o Durant em quadra pros playoffs e aí vai estar o time inteiro. E assim, eu tiro o meu chapéu, porque eu era um dos que não acreditava nesse time. Com o James Harden, eu não acreditava. Porque eu achava que ia ser um monopólio de bola. Igual foi com o nosso querido amigo... Qual foi o Big 3 que não deu certo? Ah, os próprios. O Westbrook, James Harden e Carmelo. O Westbrook, James Harden e Carmelo. E a gente teve também o Westbrook, Paul George e Carmelo. E Carmelo. E a gente falou que não ia dar certo. Por quê? Porque ia ser um monopólio. Cada um ia segurar a bola e ia tentar resolver. E foi o que eu imaginei que ia acontecer. Mas o James Harden foi muito, muito, muito inteligente. E ele tá aqui, ó, fazendo facinho, ó. E ele tá jogando. Mas é o que o Kari falou. Falou, você vai ser o armador e eu vou ser The Shooting Guard. É isso. Você vai armar agora o jogo. Então, acho que também tem uma questão de conversa, de eles entenderem o lugar deles. O que a gente tá falando deles quando descontrataram o James Harden. Vai depender se eles conseguirem se adaptar à função de cada um. E se adaptaram, evidentemente. Eu tô vendo aqui que eles estão em segundo. Atrás só do Filadélfia. Olha. Lakers. Caralho também. Lakers inteiro. Brooklyn Nets inteiro numa final de NBA. Vai ser da hora. Vai ser da hora. Será? Será? Você acha que o Utah não vai dar conta, né? Utah não chega no final, né? Eu acho que o Utah é muito bom. Na final, não na final de conferência. Não, eu tô falando por conta dos nomes, né? Porque se a gente parar pra pensar ali, se a gente ver um Lebron James, um Anthony Davis, um James Harden, um Kyrie Irving e um Kevin Durant enquadra na final, ia ser sensacional. Eu não sei. O Utah Jazz pode surpreender e chegar na final. Mas eu tô citando o torcedor, né? Que quer ver esses caras aí se enfrentando. Seria muito legal ver esse encontro. Porque aí a gente teria o Lebronzinho contra o Kyrie Irving e aí ia ter aquela treta da hora e gostosa que a gente ia ficar olhando e falar assim, e aí quem vai provar que é melhor? Se tem das pessoas que eu não aposto mais contra, uma é o Lebron James, que a gente já fala sobre isso umas 400 temporadas, tipo, não tem como apostar contra. E não tem como apostar contra o Kevin Durant. E os dois vão estar um contra o outro. Eu não vou torcer, eu falo, os dois vão ganhar, tipo, pra mim, eu confio nos dois. Vai ser massa demais, vai ser massa demais se isso acontecer. Eu quero falar só do David e do Cavaliers, porque tem que falar do Jamal Murray com 50 pontos. E o Kit tira a brincadeira também, triple double, gente, o Joe Kit. Fico chateada, porque o Joe Kit acho que só não vai ser MVP, porque não tá entre as primeiras colocações, que a gente já conversou sobre isso com os fatores MVP. E o Campasso também, a gente tem que fazer uma nota pro Campasso, porque o Campasso está o quê? Entendendo como funciona o NBA. Então ele entra, e nessa brincadeira ele já tem 10 pontos, então imagina se tem um Campasso no seu banco, um Campasso. Um cara genial. E eu acho ainda que ele vai se tornar titular, ou se não, um sexto homem, assim, muito bom pro Denver. Denver está em sétimo, e aí só pra dizer que o técnico do Denver pediu pro Jamal Murray ser mais agressivo, porque tava só o Joe Kit, né, contando nessa brincadeira. E o cara meteu 50 pontos, acertou 21 das 25 bolas que ele chutou, e o Cavalier tá com a nona derrota seguida. Falou a palavra. Eu quero fazer duas citações, você citou 50 pontos, então eu vou falar de outro jogador que fez 50 pontos, que foi o Joel Embiid contra o Chicago Bulls. 50 pontos e 17 rebotes. Então ele é o outro candidato aí a MVP, que eu acho que ele e o Yoki que estão aí na liderança pra esse cargo, essa premiação. É lógico que o Embiid tem aí a sua vantagem, porque atualmente eles são líder da Conferência Leste, então hoje o Embiid está na frente. Foi a sua maior pontuação na carreira do Embiid no jogo. E tava sem o Ben Simmons, né, que também dá mais bola pro Embiid, né. Sem dúvida. E é uma questão que eu acho como o Chicago não conseguia fazer absolutamente nada quando o Embiid tava em quadra. E você percebe o quão dominante é um jogador. Você fala, não é possível, gente. Ele entrava no banco, o Chicago ia lá, conseguia recuperar um pouco dos pontos e isso ok, mas aí quando a Embiid entrava, ele é um trator, não tem o que fazer. E eles estão em primeiro e ele vai ser MVP, só se, não sei, só se alguma coisa muito louca acontecer aí pra votar. Porque ele tá com recorde, ele tá com time bom, ele tá com time bem colocado, é titular de All-Star Game, pra mim é o candidato top pra MVP. Faltou falar aí que o Clippers jogou muito bem da mesma partida, mas o mérito foi do Brooklyn Nets. Falamos de times aí que são potenciais finalistas aí de conferências e até mesmo final, finais da NBA. E agora eu vou falar de um time que está cada vez mais perdendo essa chance de chegar perto, que é Boston e Pelicans. Boston. Ah, pelo amor de Deus. Eu não, eu, já é o terceiro rodado a seguido, se eu não me engano, que eu falo, Boston, por que você está ganhando um jogo no terceiro quarto, faltando cinco minutos pra acabar, você está ganhando de 20 pontos do Pelicans. 20 pontos, é, é. Não, e aquele jogo assim, desculpa, aquele jogo rápido que você fala, ah, já foi, né? É, dominante, Boston estava dominante, tipo, tranquilo, Pelicans perdido, enquadra, aí você fala, acabou o jogo. Eu estava assistindo a transmissão na ESPN, o Zé Boquinha até falou, a vaca deitou. E aí quando chegou no final do jogo, ele falou, estou até arrependido de ter falado que a vaca deitou, porque olha o que está acontecendo. A vaca acordou e a Manu estava escutando, a Manu estava escutando, daí ela falou, vaca acordou? A vaca, eu falei, é a vaca, a vaca acordou, Manu, a vaca estava deitada, mas ela acordou. Mérito aí pro Zion e pro Ingram, que deitaram, foram eles que fizeram o Pelicans empatar o jogo e levar pra prorrogação. E eu queria aqui dar o espetáculo sobre o final do último quarto, o que é Jason Taito jogando? Jason Taito está jogando um animal, um animal. Você viu a bola que ele meteu em cima do Josh Hart, que ele fingiu que ele ia virar pra dentro e na hora que ele virou, ele voltou. Eu falei, Manu, que absurdo que ele fez. Aquilo ali foi um absurdo. Josh Hart foi embora na hora que ele virou e voltou. Bolaço. O Zion, finalmente, o Zion gostei. O Zion depois pegou a bola no braço ali, foi batendo pra dentro. Falou, Manu, não tem como alguém me derrubar. Mas não tem mesmo, ele tem que saber que é isso que ele tem que fazer, ele tem que ficar ali. E aí na prorrogação, o Pelicans estava melhor, o Boston já estava perdido, não deu pro Boston, o Taito ainda errou o lance livre lá, mas não tem nem como culpar o Taito nesse jogo, porque ele foi o melhor, 32 pontos e 9 rebotes. Mas aí fica os meus pontos aqui. Parabéns pro Pelicans, tá se encontrando cada vez mais, Zion tá se adaptando, o Ingram também, e fica aí o que eu sempre falo pro Boston, Boston, isso é a prova viva de que vocês não aguentam os playoffs com o time forte, porque o quanto vocês oscilam, e esse é um jogo, essa é a prova viva, esse jogo é a prova viva do quanto eles estão oscilando. É, mas eles estão numa conferência boa, né, então pra eles, por enquanto tá tudo bem, mas não adianta nada, porque vocês vão ter que pegar depois o playoff. E a gente tem a discussão da expulsão do Reddick, que tá lá no Membros. É, porque vocês vão perguntar se vocês não vão falar sobre o Reddick, que ele foi expulso e tal. Nós já discutimos sobre isso lá no Membros. Enrolou treta aqui, enrolou treta entre o Bruno. Enrolou treta. É, porque nós tivemos opinião diferente. É, e quem tem opinião diferente aqui? Quem acha que foi correto, quem acha que não foi? Só os membros vão saber. Só os membros vão saber. Hoje a gente foi bem, hoje a gente discutiu bastante, né, até sobre o Harden também, a gente entrou aí. Nossa, nossa senhora. A gente tem que começar a tretar, Gabriela, vamos começar a tretar real mesmo nos rodados, vamos começar a falar. Você tá louca? Olha o que você tá falando. Você tá louca? Mano, cala a boca, Bruno, meu, você nem sabe o que você tá falando, mano, se você joga aí de basquete, você não sabe nada, cara. E aí a gente coloca na thumb, a gente coloca na thumb, deu treta. Ai, Bruno, eu quero de treta. Tá bom, obrigada. Essa é a sua cara de treta? Como é que é a sua cara de treta? Ah, Gabriela, quem viu você estressada sabe com essa cara de treta real e não é essa. Essa é a sua cara de treta. É tenso, né? Não é essa. Bom, eu não quero nem encher mais o saco em falar nada porque o soldado já está muito tenso e eu acho que quero... Eu ia falar de um jogo, eu ia falar de um jogo, mas só vou passar. Não vou mais falar. Eu vou falar que o Clippers ganhou do Utah e o Utah perdeu a invisibilidade, é isso. Eles jogaram dois jogos contra o Utah. O primeiro eles perderam porque também estava sem Paul George e sem Kawhi, mas o segundo eles jogaram pra caramba. E eu gostei porque foi um jogo típico de playoff, né? Então agora a gente começa a ter uns gostinhos de jogos que já está chegando perto do playoff, então os equipes já estão se acordando, estão acordados, estão acordados. Então achei bom, achei bom. O Utah está pegando provas. É porque a gente falou sobre isso nos outros rodados, a gente não estava falando sobre o Utah, mas eu acho que o Utah que está em primeiro, eu acho que agora ele tem algumas provas de fogo, né? Que a gente fala que são algumas provas com essas equipes pra ver como eles se comportam. E tudo bem, perderam pra um Clippers, é válido, mas ainda acho que o Utah está indo bem. Eu acho que o Utah como equipe chega aí pra uma final de conferência ou pelo menos vai super bem, assim. Não coloque muita expectativa não no Utah, vou falar. Porque pra mim é tipo um Denver, sabe? Não dá pra saber, não dá pra prever o que pode acontecer. Mas eu acho importante aí destacar que foi o Clippers que tirou a invencibilidade do Utah Jazz. Eles perderam pro Nets, mas perderam também no detalhe. Foi ali no finalzinho, porque o jogo está empatado até o fim. O Clippers, aliás, é um time que pra mim é... Eles precisavam, essa temporada, tudo que está acontecendo com o Brooklyn Nets, tudo que aconteceu com o Lakers, eles precisavam disso, que o foco saísse de cima deles. Saísse deles, é verdade. Então ninguém fala do Clippers, ninguém fica falando... Todo mundo falando do Brooklyn Nets agora. É, só Brooklyn Nets, só Brooklyn Nets. Então assim, vai ser bom pra eles que eles vão entrar nos playoffs sem todo mundo estar esperando aquela expectativa que estava no... Aquele hype da temporada passada. É isso, Gabriela. Por mim já deu aqui o rodado, porque você tem horário. Eu tenho muito horário. Então tá bom, um beijo. Não vai dar pra enrolar, Bruno. Ah, mas a gente já falou bastante coisa, né? A gente falou até do Totoro nos membros hoje. Assistam, gente. É muito pouco. Assistam. Um beijo. Então tá. Um beijo, Bruno. Se cuide, viu? Estou me cuidando sempre. Tome o seu suquinho. Tomarei. Obrigado. Tchau. Tchau.